No início da semana, esse empresário recebeu duas multas que foram aplicadas no dia 25 de setembro na rua Cis Figueiredo, número 1046. Uma às 5h15 da tarde e 18 segundos e a outra às 5h15 da tarde e 53 segundos com as seguintes infrações. Transitar com o veículo com lotação excedida e transitar com criança no colo. Ele afirma que isso não aconteceu, já que neste horário ele buscava o filho dele na escola na rua Minas Gerais. Eu recebi essas multas até com surpresa, porque como eu tenho um veículo que cabe três passageiros e normalmente eu ando na norma, até evitando de tomar essas multas. Então depois eu recebi essas duas multas, uma por estar com quatro passageiros dentro do carro, que é muito improvável, e outra visualizando a criança de colo, que neste horário geralmente minha esposa está com ela em casa. E o horário das multas foi um horário onde que abre o portão da escola. Então assim, é impraticável, impossível de eu gastar 18 segundos da porta da escola do meu filho até onde foi efetuado a infração. Na data ele estava dirigindo este veículo e afirma que quando vai sair com a criança de cinco meses, ele utiliza um outro carro com a cadeirinha. Com as multas, o empresário pode perder no total 11 pontos na carteira, o que vai dificultar seu trabalho no dia a dia. Pelo código que está na notificação de infração, ele descobriu que a multa foi aplicada por um agente de trânsito. Na opinião dele, esses profissionais não estão qualificados. Eu vejo que eles hoje contrataram pessoas, não sei nem qual foi o recurso usado, se teve algum concurso, alguma coisa para a contratação desse pessoal. E pelo que eu vejo, muitas vezes, eles não têm nem carteira de motorista, eles não sabem nem o que é dirigir. E não sei se tem algum curso preparatório, pelo que eu fiquei sabendo, não tem direito, são cursos rápidos. Para a gente aprender a dirigir, a gente gasta um tempão. Para eles poderem multar, a gente gasta um, dois dias. É uma coisa meio, vamos dizer assim, falta de preparo mesmo deles. O secretário de Defesa Social informou que os agentes de trânsito têm passado por treinamentos com a polícia e com outros órgãos. Ele afirmou ainda que é possível acontecer de duas multas serem aplicadas, mas que o condutor pode recorrer e a situação será analisada. Inúmeras provas que podem ser colocadas, que é o ticket de zona azul, vamos dizer, em outro espaço, que ela estava com o carro estacionado em outro local, ela estava no estacionamento, parado no estacionamento, ela tem um ticket comprovando. Então ela tem que fazer a sua defesa e colocar a comprovação de que ela não estava naquele local. Aí essa defesa vem para a secretaria, ela vai ser analisada, tem uma junta que faz essa análise, que não são servidores da secretaria, eles são pessoas de fora e se é acatado, essa multa é retirada.